e aí galera beleza bom demais porra galera eu tô aqui com uma encomenda que chegou aqui que eu fiz tô dando uma zona no quarto aqui não vou nem mostrar direito pra vocês aí bom eu fiz essa encomenda que eu que eu que eu que eu que a bom não abre a capa ainda né vamos ver o que tem dentro bloodborne playstation 4 tá aqui o videogame rapaz não é uma sacola de arroz tá aí bloodborne agora sim vamos ver se o cd não tá trincado porque o cd é ousado né pd tá tendo que recorrer por recorrições aí até um durex aqui cara eu achei que era um trincado não sei se dá pra vocês verem aqui porra mano tranquei o cu a beleza então dá pra ver o cara colocou direitinho ver um encarte tem um código aqui porra tem um código aqui que eu vou editar aí que eu não sei pra que serve mas beleza é tem um cartãozinho conteúdo adicional mensageiro na cartola mensageiro das bandas é bobagem né bandagem na bobagem tem mais uma parada que eu não sei que que é isso é papelzinho fazendo propaganda da sony só foi propaganda né velho dá jogo que é bom nada só se assinar plus mas beleza então galera tá aqui tá aí bloodborne pra playstation 4 enfim em mãos junto com playstation 4 voltar as gameplays agora aí do canal então tá aí um box pra galera bloodborne na mão pretexto 4 né que só tem pra pretexto 4 belezinha tudo em português e isso aí galera vamos lá então bora começar a gravar voltar a gravar as gameplays do bloodborne 4 aí bloodborne pra playstation 4 porra velho tô viajando em bloodborne 4 mano que caralho é esse lembrando que o jogo é inapropriado para quem tem menos de 16 anos então brazuca não pode jogar aliás um monte de molequinho que tá jogando você não pode jogar em velho tudo de bom galera valeu obrigado e até mais aí vamos embora gravar esse bagulho aí 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 aí